Com muita alegria, realizamos a primeira noite motivacional para os servos que servirão na Semana de Pentecostes 2023. O padre Moacir Anastácio, fundador da comunidade Renascidos em Pentecostes, foi o pregador da noite. Vivemos uma verdadeira efusão no Espírito Santo. O momento de louvor foi conduzido pela banda São Rafael. Vem nos visitar, nos faze rei. Essa noite nós já experimentamos um pouquinho do que nós vamos experimentar no Tagua Parque. Promessa do Pai, oração, reavivamento, reinflamar, inflamar dos dons, dos frutos e dos carismas. E quero fazer um convite para você que não participou da primeira noite motivacional. Venha fazer parte da segunda noite motivacional no dia 5 de maio. Faça parte então do nosso exército, Nossa Senhora da Primavera. O tema de Pentecostes é, seja forte, corajoso, eu marcharei na vossa frente. Deus marchará na vossa frente, diz Moisés para Josué. E já sinto isso, Deus já está marchando na nossa frente. Deus está preparando uma grande semana de Pentecostes. 25 anos de Semana de Pentecostes e o Senhor está marchando na nossa frente. Graças a Deus, hoje nós tivemos a primeira noite de oração na intenção da Semana de Pentecostes. Já temos um grande número de pessoas, mas ainda está faltando você. E até o dia 5, você pode ainda se inscrever para fazer o retiro no domingo seguinte. Então, você seja bem-vindo, seja bem-vindo à Semana de Pentecostes. Nos ajude, trabalhe ou adquira a camiseta do contribuinte. E mais uma vez, nós vamos colocar a Brasília de joelho para adorar Jesus Cristo. Venha fazer parte desse exército de Nosso Senhor Jesus Cristo. As inscrições para servir em Pentecostes ainda estão abertas. Você pode fazer aqui no Centro de Evangelização ou pelas nossas redes sociais.